Música 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 No seu ar estão mortos Não sei o que fazer Música 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 Tudo o que eu penso, sempre vai acontecer Eu te abrigo na família, não vou te acerter Eu te abrigo na minha vida Eu te abrigo na minha filha Eu te abrigo na minha filha Eu te abrigo na minha filha Vem vocês all. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.